Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma publicação que eu fiz lá nas minhas redes sociais, falando sobre matização de aplique sintético. E teve muita gente que me perguntou como é que eu faço. Então eu gravei um vídeo bem explicadinho, com todo o passo a passo, e se você quiser saber como é que faz, vem comigo! Bom, o aplique é esse, ele é um pérola. Eu já matizei ele uma vez já, mas como faz tempo que eu não uso, ele acaba amarelando de novo, porque olha a diferença que ele tá do meu cabelo. Meu cabelo tá bem cinzinha. Esse aplique é muito lindo, gente, ele é super macio. No começo, quando você começa a usar ele, ele nem parece que é sintético. A cor dele é o 613, aqui dá pra vocês verem melhor. Então vamos lá matizar. Eu começo com o shampoo matizador da Niraj. Eu molho ele. Passo uma quantidade suficiente pra deixar ele bem matizado. Puxar bem pro roxinho. E vou massageando bastante. Distribuindo bem o produto, pra não deixar concentrado o pigmento roxo em algumas partes, pra não manchar o aplique. Após isso, eu vou enxaguar, porque só lavar com shampoo não neutraliza tudo. Aí vamos partir pra misturinha com a violeta genciana. Olha a cor. A minha mistura são dois copos d'água pra duas gotas de violeta genciana. Da mesma forma que eu faço no meu cabelo, só que no meu cabelo eu uso apenas uma gota. Agora eu vou mergulhando o aplique nessa mistura, até chegar na cor que eu quero que ele fique, que é no platinado. Enquanto ele estiver molhado, ele vai estar um cinza bem forte. E vocês podem observar que a água, conforme você vai mergulhando o aplique, ela vai ficando bem clarinha, porque a violeta, ela pega todinho no cabelo. Olhem a cor que ele ficou, um cinza bem escuro. Aqui dá pra vocês verem melhor. E agora eu vou deixá-lo secar naturalmente, e depois eu volto pra mostrar. Bom pessoal, e esse foi o resultado. Bafo, né? Adoro! E se vocês gostaram do meu vídeo, curtam e se inscrevam no meu canal. E me acompanhem nas redes sociais também. Então, por hoje é só. Um beijinho pra todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de